O que é que é artesanais? Quando o Gabriel começou a fazer o uso desses óleos artesanais Foi que realmente as crises dele zeraram As crises de ausência Ele começou a ter mais autonomia Buscando mais a forma de se comunicar Tentando da maneira dele mostrar tudo o que ele queria Desde a parte de alimentação até tomar banho E durante a pandemia A impressão que a gente tem É que as pessoas ficaram mais adoecidas E eu acho que a gente recebeu muitos pacientes De consultórios psiquiátricos Pessoas com ansiedade Pessoas com síndrome do pânico Pessoas com diversas doenças psiquiátricas Precisando ter acesso Arremesa abaixo de canários Pessoas com ansiedade Tamo com as pessoas que estão assistindo Talvez Pessoas com as pessoas que estão assistindo Tentando do pânico Pessoas com as pessoas que estão assistindo Tentando do pânico Obrigado.